Olá, vamos lá, vamos lá para o nosso último bloco dessa parte, né? Como eu falei, eu rachei em dois, né? Então, nós vamos para os últimos blocos e na live nós vamos ter uma surpresa, né? Eu já vou adiantar o bloco que nós vamos ver depois das férias, tá? Eu já vou adiantar um pouco do conteúdo que nós vamos ver depois das férias, beleza? Vamos fazer a apresentação, então, para a gente terminar. Ah, vamos lá, aqui, a última slide que nós vimos, vamos para o próximo slide. Aqui, o próximo slide é as técnicas de incidentes críticos para o cargo de vendedor de balcão. Então, vocês estão vendo? O cargo, tá bom, cargo de vendedor de balcão. Olha só, quando a empresa vai selecionar um cargo, ela faz o que ela quer e o que ela não quer. Isso aqui eu estou mostrando para vocês, para vocês entenderem o que é essa definição. Imaginem vocês, vamos imaginar o seguinte, vocês estão como selecionadores. O que vocês gostariam que um vendedor tivesse quando estivesse atendendo vocês? E o que você não gostaria que um vendedor tivesse quando estivesse atendendo você? Essa que é a ideia, a essência é essa. Entendeu? Eu descrever o que eu acho que ele deve ter, eu descrever o que eu acho que ele não deve ter. Para quê? Para o selecionador ter ideia de quem ele vai contratar. É claro que não é o selecionador quem vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o contratante, quem vai fazer isso é o gerente, quem vai fazer isso é a pessoa que está contratando, é o chefe desse cara. Mas o selecionador precisa ter uma ideia do que vai ser selecionado. Vamos lá então, para o vendedor de balcão. O que a empresa colocou como característica desejável? O que a empresa colocou como característica desejável? Afabilidade no trato com as pessoas, tem que ser afável, tem que ser carinhoso. Facilidade no relacionamento. É óbvio, o vendedor, quanto mais facilidade no relacionamento ele tem, mais fácil ele vender. Vontade de agradar o cliente, não é por imposição, é por vontade própria. Resistência à frustração. Turma, ó, vendedor de balcão atende 200 pessoas dia e às vezes vende para uma. Meninas, meninas, meninas. Vamos atampar. Quantas de vocês nunca foram numa loja, desceram o estoque todo e ao final virou para o vendedor, ou para o vendedor e falou, não é, só estava dando uma olhada, só estava passeando, obrigado. Aqui em casa eu tenho exemplo disso. Está vendo? A gente faz isso. Então, o vendedor precisa ter resistência à frustração da não venda. Verbalização fácil. Excelente memória. Chamar alguém pelo nome é crucial. Reconhecer. Estou a lembrar de você, você esteve aqui. Gente, isso é crucial. Facilidade para trabalhar em equipe. Concentração visual e mental. E facilidade em lidar com números. Porque vai fazer conta, vai, muitas vezes, pegar o pagamento. Dependendo da loja, a loja não tem caixa. O próprio vendedor, quem pega o pagamento, a troca, não tem que ter. E quais características são indesejáveis? Vamos lá, vamos brincar? Primeira característica, irritabilidade fácil. Cara que se irrita muito fácil. Não serve. Não serve. Pessoa que se irrita fácil não serve para ser professor. Imagina vendedor. Claro, tem gente que quer voar no pescoço de um dos seis. Mas pode. Tem que ter calma. Vendedor também. Introversão exagerada. Pode ser introvertido? Pode. Precisa ser... Ai, dá. Introversão, palhaço. Pode ser introvertido? Pode. Desde que não seja exagerado. Porque aí não vende. Aí não conversa. Aí ele não tem um impulso para a venda. Não pode ser impaciente. Não pode ter pouco controle emocional. Não pode ter dificuldade na expressão. Não pode ter dificuldade no relacionamento. Se tiver pouca memória, está enrolado. Se tiver dispersa mental, está mais ainda. E quanto mais dificuldade para lidar com números, pior é. Então, vocês estão vendo? Quase sempre. A característica indesejável é o contrário da característica desejável. Mas é bom você falar. Por quê? Porque aí a pessoa que está selecionando, ela abre o olho e ela se liga no que ela vai precisar ver. Ela se liga no como ela vai precisar tratar, no trato que ela vai precisar dar. Tá bom? E como que funcionam as informações sobre o cargo na base do processo seletivo? Primeiro, colhe-se as informações sobre o cargo. Descrição e análise do cargo. Requisição de pessoal. Pesquisa do cargo no mercado. Técnica de incidentes críticos. E hipótese de trabalho. Então, eu vejo todas as informações do cargo. Todas. Então, eu descrevo e analiso o cargo. Eu vejo como anda a requisição de pessoal. Eu faço uma pesquisa desse cargo no mercado. Eu vejo se existe alguma técnica de incidente crítico para eu trabalhar com ele na seleção. E eu já levanto as hipóteses de trabalho. O que ele vai fazer. Com isso, eu vou preencher a ficha de especificação de cargo. Vamos pular? Aqui. Ficha de especificação de cargo. O meu. O meu. Aqui, ó. Título do cargo de departamento. A descrição do cargo. Importantíssimo. E aqui, os critérios de seleção. A escolaridade, a experiência profissional, as condições de trabalho, o tipo de tarefa. As características psicológicas, físicas, o relacionamento humano. Os conhecimentos necessários. As provas ou testes que serão aplicados. As indicações e as contraindicações dos candidatos para aquele cargo. E voltando, como é, aí, como que eu preencho essa ficha? Eu escolho as técnicas que nós vamos usar na seleção. Entrevista, prova, teste psicológico, personalidade, simulação, tá? E aí, por isso que eu tenho aquela ficha aqui. Com todos os exemplos, com tudo que o candidato, com tudo que o cidadão precisa. E como que são formadas competências nas empresas? Então, aqui, ó. Eu estou dando, até agora, a seleção. Tá? E como que forma a competência? Lembra que eu falei? Eu tenho dois tipos de seleção. Eu tenho a seleção por cargo. E tenho a seleção por competenciais. Horroroso. Vamos lá. Borracha. Apagar tudo isso aqui. Isso. Vamos lá. Caneta. Competência. Por cargo ficou fácil. Tudo que nós vimos até agora é, ó. Cargo. 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 Tudo que nós vimos aqui pra trás foi por cargo. Agora, vamos ver por competência. Então, aqui, vai morrer o cargo. Opa. Porque aqui, agora, o meu interesse é competência. Então, vamos lá. Como que faz? O que é uma competência? Competência é um valor econômico. Organização. Porque a organização vai ganhar com isso. Vai ganhar com essa competência da pessoa. Então, pra ela é um valor econômico. Já pra pessoa, é um valor social. É um valor que ela tem. É um valor dela. Competência. São conjuntos de conhecimentos. Que nós vamos ver mais pra frente em nossas aulas. Compostos pelo char. Competências, habilidades e atitudes. É isso aqui que é o conjunto de conhecimentos. É conhecimentos, habilidades e atitudes. Que formam uma competência. Então, o char forma uma competência. De onde que vem? Vem de influências ambientais. Família, educação, grupo social, comunidade, etc. E vem de influências organizacionais. Cultura organizacional, cultura organizacional, de gestão, oportunidades internas. Então, o cara que vem participar, vai ser selecionado por competências. Ele traz suas competências da família, mas também traz suas competências de todos os lugares que ele já passou. Ele é um misto de profissional de tudo quanto é o lugar que ele passou. Porque em todos eles ele teve conhecimento, ele desenvolveu habilidade e ele desenvolveu atitudes. Então, nós temos também, nisso aqui, características inatas, as aptitões. E nós temos características adquiridas, que são as habilidades aprendidas. Por exemplo, cada um de vocês tem uma característica inata. Que vocês trouxeram com vocês. Que vocês nasceram com isso. Que vocês desenvolveram. E pra quem não sabe, a gente desenvolve mentalmente, psicologicamente, desde o útero da mamãe. Então, muitas coisas podem ser explicadas desde aí. Existe até uma técnica de treinamento de inteligência emocional. E eu tô falando pra vocês, porque eu já fiz um e eu preparando, tô estudando pra fazer. Pra ser treinador. Chama o Rebirth. O que é o Rebirth? É o Renascimento. Simula o seu nascimento. Pra quê? Pra quebrar. Pra destruir. Pra detonar. Vários problemas que a gente traz. Que vêm do útero da sua mãe. Várias coisas que você sofreu. Vários problemas que você teve. Você não. Sua mãe teve durante a gravidez. E você puxou. Chama o Rebirth. Tá? Então, todos vocês têm características inatas. E estão na escola pra quê? Pra aprender habilidades. Pra aprender mais habilidades. Pra ter mais conhecimento. Pra usar mais habilidades. Com mais atitude. Pra vocês terem competências. Entenderam? E isso são vocês. Então, vamos lá. Uma pessoa tem características inatas. E características adquiridas. Que junto com as influências ambientais. E as influências organizacionais. Adquirem um conjunto de conhecimentos. Que eu chamei de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Que vai me dar competência. Que explorada pela empresa. Vai aumentar o valor econômico. Que organização. Explorada por mim. Aumenta o meu valor social. Tá bom? Bom, acho que tá bom. Já até gravei um pouquinho mais. Do que eu tô acostumado a gravar. Mas foi legal. Pra gente passar. Gente, sexta-feira. Último dia de aula. Partido de sábado, férias. Galera, é férias. Férias mesmo. Tá? Eu sei. Já ouvi muita piadinha. Ai, professor. As férias vão ser ótimas. Eu vou ter tempo pra ficar em casa. É a vida. Como eu vivo falando. Nós estamos participando de um momento. Que nossos bisavós participaram. Tá? A última vez que teve uma dessa. Foi com um dos nossos bisavós. Estavam vivos. E vamos ser sinceros. Foi até pior. Porque foram dois anos. Imagina a gente dois anos em casa. Então. Isso vai passar. Logo. Com tranquilidade. Aproveitem bem as férias. Agora é a hora de maratonar a série. Agora é a hora de esquecer a escola um pouco. Aproveitem pra isso. Aproveitem pra descansar. Voltem dia 29 de julho. Acho que 29 de julho. Se eu não estiver enganado. Voltem com ânimo renovado. Com gás renovado. Entendendo que... É quase certeza que nós vamos até o final do ano em EAD. Entendendo que não é só você. É todo mundo. É o país inteiro que tá assim. Tá bom? Mas volte renovado e volte pronto. Eu vou ter que encarar o EAD. Então eu vou encarar o EAD. E vamos em frente. Tá bom? Sexta-feira na semana essa live. Durante a semana vocês vão receber o convite pra live. Tá bom? Na live, como eu falei, eu já vou adiantar. Vai ser outra característica das lives. Além das... Do tirar dúvidas que a gente faz. Eu vou dar matéria também. Eu vou dar uma adiantada em conteúdo. Tá bom? Eu não esqueci da live de direito. Se não for essa, eu faço assim de a gente voltar de férias. Tá a live sobre o artigo 60 da Constituição. Onde estão as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas implícitas. O artigo 142, que foi muito discutido aí pra trás pelo Bolsonaro. Que a família Bolsonaro suscitou ele falando que ele dá a interpretação pra intervenção moral. Nós vamos bater um papo sobre ele. E outros artigos que podem ser interessantes. Se vocês tiverem mais algum assunto que vocês queiram que a gente debata na live. Manda pra mim que eu preparo um trem legal e a gente faz as lives. Tá bom? Galera, bom estudo pra vocês. Bom conteúdo. Essa semana não tem tarefa. Já tem aula demais, né? Então essa semana não tem tarefa. Vocês vão descansar. Depois a gente fala sobre tarefa. Tá bom? Beijo pra quem é de beijo. Um abraço pra quem é de abraço. Tenha uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.